Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus Na sua igreja ansiosa o espera cantando e carregando a cruz Todos aguardam o som da trombeta de Deus esta terra abalar E a igreja será arrebatada por Jesus levada para o novo lar E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá Pois a colheita fingou e descanso e ceifeiros terão No céu de glória, lugar de delícia onde Deus está Estaremos eternamente na glória sereste nosso eterno lar Faz ser dia de tristeza quando muitos chorarão de dor Filhos à procura dos pais e crentes desviados procurando o pastor Procurarão a igreja pra ver se encontram os crentes ali A igreja está vazia os crentes estão com Jesus no curtir E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá Pois a colheita fingou e descanso e ceifeiros terão No céu de glória, lugar de delícia onde Deus está Estaremos eternamente na glória sereste nosso eterno lar No céu de glória, lugar de delícia onde Deus está